Você sabia que a expressão facial de um pet pode dizer muita coisa sobre esse animal se sua saúde está boa, se esta estressado pode dizer até se esta feliz ou triste com alguma coisa, aprender a entender suas expressão facial pode melhorar a sua convivência com seu querido pet hoje vamos entender um pouco sobre as expressão facial dos pets. Os animais de estimação são membros queridos das nossas famílias, e como tal, é crucial compreender as suas emoções e necessidades para proporcionar-lhes uma vida feliz e saudável. Uma das formas mais subestimadas, mais eficazes, de compreender o que o seu pet está a sentir é prestar atenção às suas expressões faciais. Este artigo explora a arte de ler as expressões faciais dos animais de estimação, com foco especial em como os olhos podem revelar uma riqueza de informações sobre as suas emoções. A linguagem secreta dos olhos dos pets. Os olhos arregalados. Olhos arregalados num animal de estimação podem ser um sinal revelador de surpresa ou medo. Quando um cão ou gato arregala os olhos, é muitas vezes um indicativo de que algo inesperado aconteceu ou que estão numa situação que os deixa desconfortáveis. Se o seu pet apresentar olhos arregalados, é importante avaliar o ambiente em que se encontra para identificar possíveis fontes de ansiedade. Olhos semi-cerrados. Por outro lado, olhos semi-cerrados são frequentemente um sinal de relaxamento. Quando um animal está confortável e contente, é comum ver os olhos ligeiramente fechados. Gatos, por exemplo, costumam piscar lentamente quando se sentem seguros e à vontade. Se o seu pet está a exibir olhos semi-cerrados, é um sinal positivo de que se sente confortável no seu ambiente com a sua presença. A importância de reconhecer expressões faciais nos pets. Entender as expressões faciais do seu animal de estimação pode ser fundamental para o seu bem-estar. Quando reconhecemos sinais de desconforto, ansiedade ou medo nos olhos do nosso pet, podemos tomar medidas para mitigar esses sentimentos, proporcionando-lhes um ambiente mais seguro e agradável. Da mesma forma, quando vemos os sinais de relaxamento nos olhos do nosso animal, podemos ter a certeza de que estão a desfrutar da sua companhia e ambiente. Além disso, a capacidade de ler as expressões faciais dos animais pode ser particularmente útil em situações médicas. Por exemplo, quando um animal está a sentir dor ou desconforto devido a uma doença ou lesão, muitas vezes isso é refletido nos seus olhos. Identificar rapidamente esses sinais pode ajudar a procurar tratamento médico mais cedo, proporcionando um alívio mais rápido e evitando o agravamento do problema. Conclusão As expressões faciais dos animais de estimação são uma janela para as suas emoções e necessidades. Ao prestar atenção aos olhos do seu pet, você pode desvendar os seus segredos emocionais e garantir que estão a desfrutar de uma vida feliz e saudável ao seu lado. Lembre-se de que cada animal é único, e é importante conhecer o seu pet individualmente para compreender completamente as suas expressões faciais. Ao fazer isso, você estará a fortalecer o vínculo entre você e o seu animal de estimação, proporcionando-lhes o amor e cuidado que merecem.